A ideia básica deste programa de parcerias de investimentos naturalmente visa, em primeiro lugar, ao crescimento econômico do país, mas como consequência natural é exatamente a abertura de empregos, porque do instante que nós tivemos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta, será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país. O poder público não pode fazer tudo, o poder público tem que ter a presença da iniciativa privada, sempre, volto a dizer, como agente indutor do desenvolvimento e produtor de empregos no país.